Vamos ver se encontração aqui na área de MP3 da banda MP7. Vamos de música para vocês no outro lado conferirem o que eu vou conferir ano passado lá em Maceus Leme. Mãe de Mirense, agradeço, campeão. Olá, Carla. A proposta é trazer um pouco do trabalho próprio para vocês conhecerem. O nome dessa música é Caminho. Mãe de Mirense, agradeço, campeão. Mãe de Mirense, agradeço, campeão. Mãe de Mirense, agradeço, campeão. A verdade é muito longa e vai me lembrar De outros tempos que eu vou me lembrar De outros tempos que eu faço Eu tento levantar pra continuar Nada mais dá certo Deixar acontecer, ó, pra tentar Nem mais um dia, ó, nem mais uma hora, não Eu vou viver pensando em você Esse é o teu caminho Esse é o meu destino Não vou deixar pra você ir por mim Mano MP7, marcante presente aqui Muito boa mesmo Ótima voz Ótima voz Ótima voz